Oi lindonas, tudo bom? Hoje eu estou aqui para gravar o vídeo um pouco diferente para vocês. Na verdade não é diferente, mas eu gostaria de contar um segredinho para vocês, que é o seguinte. Eu sei que tem muitas pessoas que têm um canal pequeno, muitas pessoas que estão começando agora e não tem uma câmera profissional e aí tem um desejo de gravar vídeo, mas fica pensando assim nossa, mas eu não tenho uma câmera, eu não tenho condições de comprar uma câmera. Então eu vim aqui hoje para desmistificar essa ideia de que para você ser um youtuber, para você gravar vídeo, você precisa de uma câmera profissional, vim provar para vocês que não precisa. Porque não importa se você está gravando com a câmera profissional ou não, o fundamental que vai dar qualidade para os seus vídeos, sem sombra de dúvida, é a iluminação. E eu sou a prova disso, eu estou aqui para provar para vocês que isso realmente é verdade. Porque o que acontece? Eu gravo os meus vídeos com o meu telefone celular. Eu tenho um iPhone SE e todos os vídeos que eu tenho postado ultimamente são gravados com a câmera frontal do telefone. Eu quero mostrar para vocês que eu realmente estou gravando esse vídeo inteiro apenas com o meu celular. Para depois não passar de mentirosa, falar que eu editei o vídeo. Então eu peguei aqui uma paleta, que é a paleta que eu vou usar nesse tutorial. Acho que eu só usei uma sombra que não é dessa paleta, mas o resto foi. E aí eu vou mostrar para vocês que realmente estou filmando com o celular. Então assim, se prepara, porque agora vocês vão ver a gambiarra por trás das câmeras. Então aqui, deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Tem o tripé e aqui o celular. Mas vocês podem ver, eu sei que ele está meio sujo, mas releve. Que o que tem ali atrás é apenas o meu telefone celular. Se eu posicionar assim, dá para vocês verem melhor, está vendo? Nada mais é do que o meu celular no tripé. Aqui o tripé, aqui o celular. Viu só? Então para mostrar para vocês que sim, é possível gravar vídeo no YouTube usando o celular. Então vamos para o que interessa agora, que é o tutorial. E depois a gente conversa. Eu estou com o espelho aqui, né? Então de vez em quando eu vou olhar para cá, para o espelho, de vez em quando para o celular. Aí eu vou olhar para onde for mais fácil para mim, para poder enxergar e fazer a maquiagem direito. Mas primeiro eu vou passar um corretivo aqui na minha pálpebra. Em toda a pálpebra, tanto a fixa como a móvel. Então como vocês podem ver, eu preenchi toda a minha pálpebra, tanto a móvel quanto a fixa, com corretivo. O corretivo que eu usei foi esse aqui da Natura Aquarela, a cor média. Agora eu vou pegar esse pó translúcido da Mary Kay, com o pincel fofinho, e vou selar todo esse corretivo. Todo mesmo. Agora com esse pincel aqui da Rubik's, que eu amo, amo esse pincel, eu vou pegar aqui a minha paleta da Too Faced. E vou pegar esse pãozinho aqui de marrom. Ele é o pão de marrom mais claro da paleta. E aí eu vou esfumar todo o meu corpo. Agora eu vou pegar o meu hino. Com o dominador da Fracta, e vou passar ele abaixo da sobrancelha. Com esse pincelzinho aqui da China, do Aliexpress, eu vou pegar essa sombra aqui marrom, que ela é um pouquinho mais escura do que essa sombra que eu apliquei no côncavo, e vou marcar só lá dentro do côncavo mesmo, que é pra dar um pouquinho mais de profundidade. Agora eu vou pegar essa e essa sombra da paleta da Too Faced, vou misturar as duas, tá? E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Agora vem a parte mais difícil de gravar com o celular, que é a parte do delineado. A parte do delineado é mais difícil porque o celular fica longe. Então eu vou pegar aqui a paleta, com o espelhinho perto, pra tentar fazer o delineado filmando no celular. Normalmente eu poderia desligar o celular nesse momento, fazer aqui, apoiada na penteadeira, e depois voltar a gravar. Vou tentar fazer aqui com o celular filmando, se não der certo eu faço como eu disse pra vocês. O delineador que eu estou usando é o delineador gel da Mary Kay, eu gosto muito desse delineador. Agora a parte mais difícil que é a parte do delineado. A parte dos cílios é mais difícil filmar de frente que o celular. Pronto, delineado, depois que eu estou colocado, agora vem a parte mais fácil de filmar com o celular, que é a parte da pele. A escolha é mais complicada, tem mais detalhes. A base que eu vou usar é a da Ruby Rose, essa daqui é a L5, tá? E eu vou aplicar ela desse lado do rosto, esse lado aqui eu já apliquei. E aí Se inscreva no canal. E a iluminação, eu vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose. Essa cor aqui é a L4 e vou passar aqui na região das olheiras. Agora eu vou pegar o pó 03 da Ruby, tipo o compacto mesmo, e vou selar todo esse corretivo. E aí eu vou pegar a minha paleta velha de guerra da Elf de contorno. Ela já tá enfim acabando, né? Tem bastante tempo que eu tenho essa paleta. Usa, usa, usa e o treino acaba. E vou fazer o meu contorno. E agora eu vou pegar o meu iluminador da Practa e vou iluminar. Pra finalizar, eu vou pegar o pó no tom da minha pele. Esse daqui é da Avon, em tom bege médio. E vou passar nas áreas onde eu não passei nem contorno e nem iluminador. Agora eu vou pegar a máscara de cílios pra passar nos cílios inferiores. Então, maquiagem finalizada. O batom que eu estou usando é esse daqui, batom mate da Ruby Kiss. A cor é I Am Chic. Esse batom é maravilhoso, ele é muito gostoso de aplicar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, corre aqui no botãozinho vermelho. Se inscreva pra sempre estar por dentro das novidades. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!